Dizem-nos, usa maior do que, menor do que ou igual para comparar as frações. E temos aqui duas frações, 21, 28 avos e depois 6, 9 avos. Reparem que não é fácil comparar estas duas frações, comparar estas duas quantidades. E porquê? Porque tem denominadores diferentes. Reparem que uma coisa é eu ter 21, 28 avos de qualquer coisa. Vamos supor que eu tenho um bolo e eu o parto em 28 partes e depois digo que tenho 21 dessas partes. Por outro lado, imaginem que eu tenho um bolo, o parto em 9 partes e depois tenho 6 dessas partes. Em qual das situações é que eu tenho mais bolo? Não sei, não é fácil. Não é fácil comparar estas duas frações. Nós precisávamos ter duas frações que tivessem o mesmo denominador. Mas antes disso, o que nós observamos é que nós podemos simplificar estas frações. Reparem que tanto 21 como 28 é divisível por 7. Então, eu posso transformar esta fração em uma fração mais simples. Vamos fazer isso. Ou seja, vou pegar aqui em 21, 28 avos e vou dizer assim. Ok, eu posso dividir em cima e em baixo por 7. Isto é a mesma coisa, é equivalente a 21 a dividir por 7 sobre 28 a dividir por 7. Bem, e quanto é que dá 21 a dividir por 7? Como 7 vezes 3 dá 21, então isto vai dar 3. Quanto é que dá 28 a dividir por 7? 7 vezes 4 dá 28, portanto isto dá 4. Quer dizer que 21, 28 avos é a mesma coisa que 3 quartos. São frações equivalentes. E esta aqui tem números mais pequenos que são mais fáceis de trabalhar. Agora reparem em 6, 9 avos. Reparem que também aqui o numerador e o denominador é divisível por 3. Então, nós vamos simplificar também esta fração. 6 nonos é a mesma coisa que 6 a dividir por 3 sobre 9 a dividir por 3. 6 a dividir por 3 vai dar 2. E 9 a dividir por 3 vai dar 3. Então, 6 nonos é equivalente a 2 terços. Então, comparar 21, 28 avos com 6, 9 avos é a mesma coisa que comparar 3, 4 avos e 2, 3 avos. Bem, ainda assim não é fácil porque continuam a ter denominadores diferentes. E nós agora gostaríamos de transformar estas duas frações em frações que tivessem o mesmo denominador para ser mais fácil comparar as duas quantidades. Então, o que normalmente se faz é considerar para denominador comum o mínimo múltiplo comum. Lá está naquela ideia de ter o mínimo valor possível no denominador. É claro que nós podíamos fazer isto com outros denominadores, mas de facto, normalmente faz-se com o mínimo múltiplo comum, porque ficam valores mais pequenos. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer é ver qual é que é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3. Se eu decompuser o 4 em fatores primos, eu vou ter 2 vezes 2. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Bom, e 3 já é primo, portanto, a decomposição dele em fatores primos já é o próprio 3. Então, reparem que eles não têm fatores primos em comum. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o mínimo múltiplo comum vai ser 4 vezes 3, ou seja, 12. Então, vamos tentar escrever 3 quartos como sendo um certo número de 12 avos. Ou seja, qualquer coisa a dividir por 12. E depois, vamos comparar com uma outra fração equivalente a 2 terços, que seja qualquer coisa sobre 12, um certo número de 12 avos. Então, como é que nós fazemos isto? Nós queremos frações que sejam equivalentes. Nós podemos passar desta para esta, multiplicando o numerador e o denominador pela mesma quantidade. Para nós passarmos de 4 para 12, nós vamos ter de multiplicar por quanto? Por 3, temos de multiplicar por 3. Vamos multiplicar o numerador por 3 também, para obter o novo numerador. Então, 3 vezes 3 vai ser 9. 9 dozeavos é uma fração equivalente a 3 quartos. Vamos fazer agora o mesmo aqui com esta. Para passarmos 2 terços por um certo número de dozeavos, nós vamos ter de multiplicar em cima e em baixo pela mesma quantidade. Para nós passarmos de 3 para 12, já multiplicamos por 4, vezes 4. Portanto, vamos multiplicar também aqui o 2 por 4, para obter o novo numerador. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, 8 dozeavos e 2 terços são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade. Então, como é que nós agora comparamos 9 dozeavos e 8 dozeavos? Agora é muito mais simples, porque temos a mesma quantidade de aves. Então, aqui tenho 9 de algo, ou seja, dozeavos. E aqui tenho 8 desse mesmo algo. Então, agora sim, é claro. Aqui tenho uma quantidade maior. Então, aqui tenho uma situação em que tenho um bolo em que partem 12 partes iguais e tiro 9 dessas partes. Enquanto que aqui tirei 8 dessas partes. Então, aqui tenho mais bolo. Aqui tenho uma maior quantidade. Então, 9 dozeavos vai ser uma quantidade maior que 8 dozeavos. Então, quer dizer que 3 quartos vai ser maior que 2 terços. E claro, se 21, 28 avos é uma fração equivalente a 3 quartos e também é uma fração equivalente a 9 dozeavos. E se 6 noveavos vai ser uma fração equivalente a 2 trêsavos e a 8 dozeavos, quer dizer que 21, 28 avos vai ser maior também que 6 noveavos. Vamos escrever isso. Então, 21, 28 avos vai ser maior do que 6 noveavos. Mas reparem que podíamos ter feito estas contas sem reduzir estas frações a frações mais simples. Reparem, o que nós podíamos ter feito logo de início era de compor 28 e 9 em fatores primos. Vamos fazê-lo. Reparem o que é que acontece. 28, se eu tiver 28 e quiser decompor em fatores primos, eu vou dividir por 2. Reparem que 2 divido 28 e a metade de 28 vai ser 14. Reparem que 14 ainda é divisível por 2. Então, eu divido de novo por 2, que dá 7. Bom, e agora este já não é divisível por 2. Na verdade, o 7 já é um número primo. Então, nós colocamos aqui o 7 e dividimos 7 por 7, que vai dar 1. Então, quer dizer que 28 é 2 vezes 2 vezes 7. Vamos colocar aqui, 28 é igual a 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado vezes 7. Muito bem, vamos fazer o mesmo com 9. Reparem que 9, se eu quiser decompor em fatores primos, bem, o primeiro primo que divide 9 é 3. 9 a dividir por 3 vai dar 3, que se divide de novo por 3 e vai dar 1. Quer dizer que 9 é 3 vezes 3. 9 é igual a 3 vezes 3. Então, se eu quiser comparar estas duas frações, eu vou ter de escrever, numa forma equivalente, de forma a terem o mesmo denominador, para que seja fácil comparar as duas. Então, para isso, eu vou ter de escrever duas frações e no denominador, bem, o lógico seria eu considerar o mínimo múltiplo comum. Mas reparem que o 28 e o 9, estes dois denominadores, não têm primos em comum na sua fatorização. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o mínimo múltiplo comum vai ser o produto disto tudo por isto tudo, ou seja, o produto de 28 por 9. Vamos fazer isso. Vamos ver qual é o produto de 28 por 9 para criar aqui um denominador comum. Vamos fazer a conta. Então, vou multiplicar 28 por 9. Agora, 9 vezes 8 dá 72, vão 7. 9 vezes 2 dá 18, com 7 dá 25. Então, ficamos com 252. Então, agora, quer escrever cada uma destas frações como uma fração equivalente que tenha 252 no denominador. Eu quero escrever 21, 28 avos como um certo número de 252 avos. Por outro lado, quer escrever 6, 9 avos como um certo número de 252 avos também. Mas agora, reparem. 252 é 28 vezes 9. É este vezes este. Então, eu, para passar de 28 para 252, eu tive de multiplicar 28 por 9. Quer dizer que também vou ter de multiplicar 21 por 9 para obter aqui o numerador, de forma a criar aqui duas frações equivalentes. Então, quanto é que é 9 vezes 21? Bem, 9 vezes 21, se fosse 9 vezes 20, 9 vezes 2, vai dar 18. Portanto, 9 vezes 20 vai dar 180. 9 vezes 1 vai dar 9, portanto, isto vai dar 180 mais 9. Ou seja, 189. 189. E agora, reparem. Eu passei de 9 para 252, multiplicando 9 por 28. Quer dizer que também tenho de multiplicar 6 por 28 para obter aqui o novo numerador. Vamos fazer aqui a conta à parte. Tenho aqui 28 e vou multiplicar por 6. Ora, 6 vezes 8 vai dar 48 e vão 4. 6 vezes 2 vai dar 12. Com 4, vai dar 16. Então, obtive 168. Tenho aqui 168, 252 avos. Muito bem. Qual destas frações é que é maior? Então, se eu tenho aqui 189 de algo e aqui tenho 168 do mesmo algo, então, quer dizer que esta aqui é maior. Esta fração aqui é maior. Então, eu digo que a primeira fração é maior que a segunda. Como esta fração aqui é equivalente a 21 28 avos e como esta é equivalente a 6 9 avos, eu, mais uma vez, chego à conclusão que 21 28 avos é maior do que 6 9 avos.